Vânia do canal Coisa e Tal de novo. Reparem a roupa não que eu tô aproveitando que eu já fiz um vídeo da enxertilha lá e agora eu tô aproveitando o tempo que eu tenho pra fazer esse outro pra vocês. Bom, eu não sei, vocês já devem ter visto quem tá acompanhando meu canal, eu sou instrutora de manicure e eu trabalho também atendendo, né? E assim, eu fabrico películas de unha e bolsas pra essa parte da área da beleza, né? Então assim, vai dar uma arrancada aí no canal, ver se o pessoal se anima, se inscrever, curtir mais, participar mais, né? Eu vou fazer o sorteio quando tiverem 500 inscritos, tem 200 e pouquinho, também comecei há pouco tempo mas quando tiverem chegar a 500 inscritos, eu vou sortear uma bolsinha dessa, tá? Olha Então a gente vai ter várias estampas, mas assim, eu vou escolher as estampas, tá? A gente tem essa aqui, tem estampas de jornal, tem estampas de pele de onça, tá? Essa daqui é uma da pele de onça, olha Essa daqui é design de sobrancelha, é uma maiorzinha que eu fiz, tá? Essa daqui é a de esmalte, vai ser a que eu vou sortear A minha já tá muito usada, porque ela já tem uns 2, 3 anos, tá? Então por isso que ela tá assim, meia já envergadinha Mas eu vou abrir, ela cabe mais ou menos 76 de esmalte, tá? Ela tem aqui, ó, fecho duplo, tá? Olha A minha não tem, porque pra mim, eu acho que não é legal Assim, não quis botar, mas normalmente ela vai com fecho externo, tá? Ainda vai com uma película de unha de brinde Que são as películas que eu fabrico Que são as películas da coisa e tal Aqui eu tenho algumas que ainda não estão totalmente prontas Porque eu imprimi e tenho que botar nelas a etiquetinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar uma aqui Ó, tirar uma aqui que tá mais perto, tá? Então, olha, vai uma cartelinha também junto com a bolsa, tá? Uma cartelinha de película Modo de instrução atrás, tá? Então, assim, como é que vocês fazem pra participar? Deixa eu mostrar a primeira bolsa, né, gente? Olha só, ela é uma bolsa pra carregar a vida de esmalte Ou mesmo que você não carregue Que você deixe guardada em casa pra tentar pegar a poeira, né? Eu tenho aqui atrás, olha, os dois carrinhos de esmalte Eu tive que botar um flash porque é muita poeira aqui Até porque a casa aqui, a gente tá fazendo algumas reformas Então, pega muita poeira Mas eu acho que não resolve Então, a bolsinha é interessante Esse material aqui, ele é impermeável, tá? Ele pode pegar chuva Se ele cair alguma coisa Você vem, passa um pano úmido Depois seco E ele funciona super legal, tá? Essa daqui cabe em setenta e poucos esmalte Tá faltando alguns porque eles estão espalhados ali Então, tem essa repartição lateral Essa repartição aqui Lateral E mais essa do meio Olha, nesse lado E nesse lado Tá? Então, ela abre totalmente Olha, vocês podem ver que tem um fichinho maior Pra ela poder abrir bem Que eu posso até botar É... Apoiar em cima de algum lugar Pra cliente escolher o esmalte Ou até mesmo, gente Aqui É... No meu colo Tá? No colo da cliente Pra cliente poder escolher, tá? Então, ó Você vê que ele é bem prática Tá vendo? Olha Tá? Ó Tá bom? E na hora de fechar Olha, ela fecha certinho A gente Puxa os dois fechos pro meio E aqui, olha Pra não ficar essa linguinha Que é só Botar essa linguinha pra dentro Tá? Fazer do outro lado também E ela fica legal Pra você carregar Pra atender cliente Eu acho Que se você atender domicílio Ou se deixar na sua casa Quer dizer 76 de esmalte É uma quantidade boa, né? E, ó Você pode pendurar Não fica tão pesado Tá, ó E pode sair com ela Pra onde você quiser Tá? Então, vai funcionar Da seguinte maneira Presta atenção, gente A primeira coisa Que vocês vão ter que fazer É... Se inscrever no canal Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir Esse sorteio Tá? Do canal do Coisas e Tal.net Do YouTube Na minha página do Facebook Tá? Que é Coisas e Tal.net Também Tá? Então, vocês têm que ir lá No Facebook Fazer a inscrição Para o sorteio Eu vou botar lá O sorteio Vocês vão fazer a inscrição Para o sorteio E... E vai no meu canal Do YouTube Se inscrevam E compartilhem Tá? Compartilhem também No Facebook Então, eu vou estar, ó Não adianta querer enganar, hein, gente Não adianta falar Que se inscreveu no YouTube É... E quando não fez a inscrição No YouTube E querer participar Só pelo Facebook Então, ó É obrigatório Fez a inscrição Para participar da promoção No Facebook Coisas e Tal.net Vai no meu canal Do YouTube Coisas e Tal.net Curte a página E se inscreve na página E no Facebook Você compartilha, beleza? Tem um programinha no Facebook Que o programa Vai fazer o sorteio Então, eu vou estipular O dia do sorteio Vou avisar Pelo Facebook A todo mundo Então, fica todo mundo De ligadinho aí Quando interar 500 inscrições No meu canal Do YouTube Eu vou fazer o sorteio Lá pelo Facebook Tá? E vou postar no canal Também em ganhadora Tá bom? Falou, gente? Belezinha? Então, ó Tô aguardando vocês Tá? Beijo Tchau